Eu vou subir na ilusão, vou dar meu coração, vou dar força pra essa força que vai ser feliz E o gosto é meu amor, eu sou o primeiro novo país, que eu matou de luz E só é assim que eu vi, nosso amor, eu riraii, eu riraii Eu tô na beleza, dia, 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 dia O prato e o dor, Maria, vem a carinha nascer, no meu jardim da vida O prato e o dor, Maria, vem a carinha nascer O prato e o dor, Maria, vem a carinha nascer, no meu jardim da vida O prato e o dor, Maria, vem a carinha nascer Eu fico com a polícia da resposta das crianças É a vida É bonita, é bonita Viver É bonita, é bonita É bonita, é bonita Simbora o USB O prato e o dor, Maria, vem a carinha nascer Cantar e cantar Cantar e cantar Cantar e cantar Cantar e cantar A beleza do céu É bonita É bonita, é bonita É bonita, é bonita Salve, 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 salve O que é, o que é, meu irmão? A quem fala que a vida da gente é o nada do vento É uma folha ao vento e não dá onde se encontra A quem fala que a gente não diz que é o outro lado É um soco, um criador, uma dica de regrada de amor Eu sei que a minha vida sou, e desdiva do dia Ela diz que o que é, meu irmão? Pois a nada da fé É um soco, um criador, uma dica de regrada de amor A você não sai, o ponho, a puxada, fé Só mais nós fazemos a vida, o que é, meu irmão? Eu sei que a minha vida sou, e eu sei que a minha vida sou Eu sei que a minha vida sou, e desdiva do dia E ninguém quer a morte, só saúde e saúde E a perda roda, e a cabeça churra E por a brisa da resposta das crianças E a vida é bonita e é bonita E ninguém quer a memória de santu E a perda roda, e a cabeça churra E a perda roda, e a cabeça churra E a vida é de que é ser, que é da que será A gente chorar, não perde, é o rapido E a perda roda, e a cabeça churra E a perda roda, e a cabeça churra Música Muito obrigado mais uma vez aí Toca aí o USB aí, parceria A todos vocês Um reclame, um reclame de 15 minutos aí Muito obrigado aí, virem companhia aí Música É isso aí galera, 15 minutinhos Vai fazer um samba aí Vai fazer um samba então Vamos lá